Fala, gurizada do Filipe Digno! Tudo bem com vocês? Eu sou o Benio Silva e hoje é dia de relembrar os principais momentos da segunda temporada de The Boys. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, clica no assentinho para receber as notificações e curte aqui o vídeo. Lembrando também que a terceira temporada estreia no dia 3 de junho, aí estão os três primeiros episódios, depois, semanalmente, nós teremos um episódio a cada sexta-feira. Os rapazes acabaram sendo acusados de matar a Siro e o nosso querido Billy Butcher está sumido. Hugh, Leitinho, French e Kimiko estão trabalhando com a Estelar, a Luz Estrela, para tentar derrubar a Vought de vez. Nesse processo, a gente vê muitas chantagem e outras coisas ruins para poder chegar e justificar os meios. Do outro lado da moeda, nós temos a Vought buscando um novo membro para o set, já que o Profundo foi afastado por conta dos abusos sexuais que ele fez na primeira temporada. Nisso a gente conhece a história do Front, uma super extremamente poderosa, que tem poderes elétricos, super voo e outras coisas mais. Nessa temporada, a gente tem três linhas, basicamente, de Rua História, que então a terceira seria a do Profundo, que agora está na Fossa, com uma sazinha pequena ali, atuando só em pequenos delitos. Já que ele está no fundo do Poço, ele acaba abraçando aí a religião, entrando na Igreja do Coletivo, que é aí uma espécie de sátira assinatologia. Essa igreja foi responsável por tirar alguns outros heróis da Fossa e agora é a vez do nosso querido Profundo sair das profundezas. Enquanto isso, o Stan ali é o novo grande chefão, nós fomos apresentados a ele ali, que ele é o novo cara, o novo rosto por trás ali da Vought, e ele manda o Black Noir para uma missão lá contra o Estado do Slam. Por conta de todos os fatos que aconteceram na primeira temporada e que o Capitão Pátria meio que espalhou aí o composto V para todo mundo, o Black Noir vai lá limpar toda essa porcaria que o Capitão Pátria fez, acabando de vez com todos os terroristas. A gente vê também que essa história dos terroristas vai se destrinchando e agora eles têm que ir atrás de um outro cara chamado Kenji, que tem poderes telecinéticos. O Billy acaba voltando e a gente descobre tudo o que aconteceu ali no confronto dele com a Steele e o Capitão Pátria, já que agora a gente sabe que o Capitão Pátria tem um filho chamado Ryan e que a Becca está viva. O Billy acaba fugindo de lá e voltando com os rapazes. Eles vão atrás então do Kenji e descobrem que o Kenji é irmão da Kimiko e tentam proteger o cara para tentar fazer um acordo com a Mallory. Só que esse acordo acaba vazando e os sete aparecem com uma luta feroz, mostrando ali um pouco dos poderes da Stormfront, que dizima um gondomínio inteiro e acaba matando o Kenji de uma forma meio brutal, deixando a Kimiko Pé da vida. O fato da Stormfront ter acabado com a raça do Kenji fez com que ela subisse de conceito para o público, mostrando ali uma nova oportunidade para a Vought relançar seus heróis ali com um novo frescor, um novo ar, até porque com uma mulher na frente de todo mundo, teve uma aceitação ainda maior da mídia. O Capitão Pátria vai enlouquecendo e ficando cada vez mais raivoso, fazendo com que várias pessoas paguem por isso. A primeira delas é a Maeve, ele acaba expondo a sexualidade da Maeve e fazendo com que a vida dela e de sua parceira virasse um inferno. Nessa escalada de ódio e também por conta dessa ação do Stormfront, a gente nota algumas coisas estranhas, já que ela mata várias pessoas negras até chegar no Kenji com uma fala extremamente racista antes de matá-la. A gente acaba descobrindo que ela era a Liberty, uma heroína do passado, que também acabou sumindo por conta de um assassinato que ela cometeu. Ela matou um jovem negro sem nenhuma justificativa e por conta disso a Vought botou por debaixo dos panos tudo isso, dando alguns subornos para as pessoas que estavam lá vendo tudo aquilo. Os rapazes vão atrás dessa informação e conseguem colher essas provas. O Capitão Pátria vai chegando então no seu limite e acaba confrontando a Stormfront e os dois acabam nutrindo um relacionamento bem bizarro que a gente não esperava. O Billy acaba descobrindo onde a Becca está, depois de conversar com a Mallory e também com outras pessoas, e ele acaba indo lá conversando com a Becca. Eles se reencontram e têm uma noite de amor, mas nesse processo ele acaba abrindo aí o seu desejo de trazê-la de volta, só que sem o Raya. Ela não aceitando isso, acaba deixando o Billy para trás e desistindo da ideia de ter aí a sua vida de volta. O Billy se desilude então e acaba voltando às suas origens, depois de receber uma ligação da sua mãe, que é deixar tudo para trás e voltar à sua vida normal. Entretanto, também é mais porém, o Leitinho e o Hugh vão atrás dele, mas não só os dois, o Black Noir também está no calcanhar do cara. Ele acabou se enfrentando, só que para poder sobreviver então o Billy acaba dizendo para o Stan que ele tem algumas fotos do Raya e que se ele não deixar a galera viva, ele vai soltar na mídia. O Stan então bota o Black Noir de volta na coleira e eles acabam fugindo. Enquanto isso, do lado da Vought, nós temos a Starlight descobrindo algumas informações importantes sobre o que acontece por baixo dos panos ali com a Stormfront e os reais interesses do Stan nela, já que ela trabalha também num lugar chamado Sage Grove. A Starlight passa essas informações para os rapazes que vão descobrir o que de fato acontece nesse lugar. O Sage Grove é um sanatório onde adultos recebem eles, acabam virando cobaias, recebem o composto V, se tornando aí futuros terroristas ou heróis, dependendo de como esses poderes são utilizados e como eles conseguem estabilizar essas coisas. A Stormfront é meio que a carrasca, mas ela não atua sozinha. Nós temos aí um outro herói que fazia parte do set, que está lá como o capataz do Sage Grove, que é o Lamplighter. O Lamplighter é um cara que fazia parte do set, mas acabou aí se desligando do time por conta do seu passado com os rapazes e principalmente com a Mallory. A gente acaba descobrindo que o French tinha que vigiá-lo numa noite, mas o French teve que resolver algumas tretas particulares e ele foi atrás da Mallory. Ele chegou lá, o Lamplighter chegou na casa da Mallory e incinerou a cama dela, só que ele não sabia que quem estava lá eram seus netos. Ele acabou matando então os dois netos da Mallory e desde então ele sumiu do mar. O French então fica enlouquecido e eles tentam aí acabar com essa situação e ao mesmo tempo sobreviver, já que vários supers ali do Sage Grove acabam se soltando, se libertando. Dentre eles a Cindy, que é a mais poderosa, que ela exposta de cabeças e esmaga pessoas, é uma coisa de louco. Ela consegue se soltar ali e fugir e também fazer um caos dentro do Sage Grove. Depois de todo mundo conseguir fugir, a gente tem ali um arco de perdão da Mallory com o Lamplighter, que trocaria a sua vida por uma confissão. Os rapazes e a Starlight conseguem reunir várias provas para poder derrubar de vez a Vought para mostrar que o Compostor V é um mal que é distribuído aí para todo mundo. Eles conseguem vazar na mídia no primeiro momento, dando toda uma repercussão negativa sobre a criação de supers, mas agora eles querem coletar vários testemunhos, tanto do Lamplighter, quanto da própria Starlight e de outros heróis. Além de, é claro, de Jonas Vogelbaum, o cara que é o responsável pela Vought nos Estados Unidos, de criar o soro e poder desenvolver melhor. Assim como da Victoria Newman, uma congressista que está ali contra a Vought há muito tempo e que está sendo bem importante nessa luta. A Starlight acaba saindo de cena por conta de algumas acusações, de ser aí uma das ajudantes dos vilões. Então ela sai desse cenário e vai se juntar aos rapazes, mas depois de muito tempo eles conseguem vários relatos importantes e, enfim, a Vought vai para o julgamento. Entretanto, tudo bem, mas porém, na hora de termos as confissões necessárias para derrubar a Vought, várias cabeças acabam explodindo literalmente no julgamento. Apenas a Victoria Newman, os supers principais do set, e também a Mallory conseguem fugir e daí a luta começa novamente. Os rapazes e a Estelar veem que as coisas saíram do controle completamente e agora se juntam para derrubar de vez a Vought de outra forma. Enquanto isso, o Sten vai atrás do Alastair, que é o dono da igreja do coletivo, para conversar sobre a volta do Profundo e do Waytrain para o set. Depois de muita conversa e troca de favores, o Sten aceita que o Profundo volte, mas o Waytrain não, porque ele considera um sinal de fraqueza botar os dois de volta. E por conta disso, ele quer botar de um jeito escrachado e ser escrúpulos, soltando todas as verdades sobre a Stormfront na mídia. Ela acaba queimadaça, porque todo mundo descobre que ela é uma nazista, e isso faz com que a reputação dela vá para o espaço. Os rapazes se juntam e fazem um plano infalível para poder enfrentar a Stormfront. Eles chamam a atenção dela do Capitão Pátria, e agora eles lutam de uma forma bem brutal ali num campo aberto. A gente descobre que as garotas realmente dão conta com a Maeve, a Starlight e a Kimiko dando uma sova daquelas na Stormfront. A Stormfront consegue fugir e acaba se deparando com o Ryan, o Billy e a Becca, com eles lutando ali até a morte, e o Ryan acabando de vez com a Stormfront. Ele acaba usando os poderes dele com os raios de calor, matando a própria mãe e a Becca nesse processo, e deixando a Stormfront quase morta ali, e aí só virou um pedaço de carne no chão, o Capitão Pátria acaba chegando ali e levando o corpo dela de volta. Aí nesse meio período, depois de todas essas acusações e informações que a mídia recebe, os rapazes conseguem limpar a sua barra com o Hugh indo trabalhar para a Victoria Newman, o French, a Kimiko, o Leitinho tendo uma vida normal, voltando para suas vidas, e ali o Billy conversando com a Mallory para deixar ela com a guarda do Ryan, e ele também tendo uma vida normal ali novamente. Então todo mundo foi cada um para um lado. Quando a gente acha que está tudo certo, que as coisas estão tudo de boa, a gente vê ali o Alastair conversando no telefone e a sua cabeça explodindo. A gente descobre no fim que quem está explodindo todas as cabeças ali da história, incluindo a da Rainer, lá no início da temporada, é a Victoria Newman, que é uma super. Fim da segunda temporada e agora esperamos o que vai rolar com a terceira temporada, já que nós temos várias contas soltas com a Cindy, com a Victoria Newman, e também com o destino dos rapazes que tem que lutar novamente contra o Seth. E vocês gostaram da segunda temporada? Não gostaram? Comenta aqui embaixo. No seu link nas redes sociais, que deve dar aquela forcinha também na plataforma roxa, dando subscribe e dando uma olhada no nosso site, filodigno.com.br, a gente agradece bastante, porque a gente tem muito conteúdo de The Boys e outros tantos de outras séries e filmes que a gente ama tanto, quadrinhos, livros, games, enfim, você encontra tudo no Fidejinho. Um forte abraço e até a próxima.